Saudações, investidores. Bitcoin agora contado a 23.800 dólares. Bitcoin que continua a correção e está abaixo dos 24. Hoje, meu principal objetivo vai ser passar minhas perspectivas e zonas de decisão para as próximas horas e semanas. Afinal, a gente parece estar em uma zona que o Bitcoin precisa demonstrar força, senão teremos problemas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido. Há muito tempo vocês me pedem um vídeo sobre as estratégias, como criar uma estratégia. E ele vai sair no domingo às 9 horas da manhã, tá bom? Então eu já vou programar ele hoje aqui para vocês terem acesso a ele domingo 9 horas. Nosso objetivo hoje vai ser começar aqui falando um pouco do Bitcoin no 4 horas, relembrando a zona que a gente está. E a gente vai abaixando o tempo gráfico para falar mais de oportunidades, para onde temos compras, onde a gente precisa romper. Também quero falar um pouco sobre o S&P 500, que está subindo hoje. Mesmo assim, o Bitcoin não consegue demonstrar força, então a situação parece um pouco tensa para o Bitcoin. Nós vamos falar um pouco sobre análise de sentimento aqui e também um pouco mais sobre longo prazo. Vamos de novo falar um pouquinho sobre a diferença do longo e do curto prazo, nesse momento, na nossa tomada de decisão. Por fim, quero te mostrar onde as instituições estão colocando ordens acima e abaixo. Beleza, vamos lá. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, caso não seja inscrito. Investidores, no 4 horas o Bitcoin, ele continua numa tendência de alta, tá? Para mim, essa tendência vai perdurar, enquanto a gente não perder essa região aqui dos 22.600 dólares. É justamente essa região aqui, a região que a gente não pode perder, tá? Se a gente rompe essa região, a gente abre espaço para ir buscar zonas bem mais abaixo, o que seria ruim. E zonas onde sim, eu vou estar de ouro para comprar aqui, né? Mas é importante a gente entender que, no longo prazo, a gente viu nos últimos dias um otimismo muito grande do mercado. E se você não viu o vídeo de ontem, eu acho que vale a pena. Porque a gente destaca no vídeo que, apesar da gente sim estar numa zona de suporte importante, no longo prazo, talvez seja mais prudente a gente ir colocando dinheiro no bolso de forma mais agressiva, tá? Então, eu entendo que, nesse momento, a gente está numa zona perigosa, ao mesmo tempo que a gente está numa zona de oportunidade. Para mim, é um perigo no longo prazo e uma oportunidade no curto. Porque no longo prazo, eu não posso chegar e dar o in aqui, ou estar completamente exposto nessa região, que claramente o Bitcoin está tendo dificuldade para romper. Mas eu posso, sim, pensar numa oportunidade de curto prazo com uma compra nessa região, pensando aqui em novas máximas. E essa oportunidade de curto prazo tem que ter o quê? Tem que ter um stop, tá? Não é um trade que nós faremos no escritório profissional, mas pode ser uma boa zona para quem não está exposto no mercado pensar numa exposição, entendendo que, se passar dos R$22.600, você vai ter que se topar. É no máximo aqui nesse fundo, nos R$22.300, né? Mas é uma zona que, se passar, a gente provavelmente vai ter problemas sérios, tá bom? Então, entenda, nós estamos numa oportunidade no curto prazo, mas o longo prazo está gritando risco, em especial por causa da dominância que continua caindo, cara. Assim, é impressionante, tá? O Bitcoin está corrigindo esse último dia aí, as altcoins estão caindo menos do que ele. Não existe nada pior do que isso, na minha visão, pensando para uma análise de sentimento de longo prazo. Isso aqui me levou a vender boa parte das minhas exposições ontem e me deixa com mais cautela hoje para, realmente, minhas exposições de longo prazo. No curto prazo, eu vou continuar seguindo a estratégia. Para quem não está exposto, você, sim, pode ter chegado numa baizona interessante aqui. Só toma cuidado para você comprar e não colocar o stop, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é que o S&P 500, né, ele está bem volátil, mas ele, basicamente, está subindo, né? O S&P 500 aqui está subindo 0,4% e o Bitcoin nem tune, né? O Bitcoin não está conseguindo fazer isso. Então, imagina o que pode acontecer caso o S&P 500 reverte essa tendência de alta, que ele está muito claro em todos os tempos gráficos, e perca esses 4.200 pontos. Cara, o Bitcoin pode sofrer muito. Então, a gente não pode fechar os olhos para esse risco e entender que o S&P está até ajudando aqui e o Bitcoin não está se ajudando, né? Eu acho muito por causa do otimismo nas últimas semanas, tranquilo? Olhando aqui o sentimento, a gente pode ver que ele está piorando, tá? A gente está com um long shot rate de 1,44% e um CVD também subindo, né? Isso mostra para a gente o quê? Isso mostra que o Bitcoin está em consolidação nas últimas semanas e os indicadores não estão funcionando tão bem, tá? Então, quer dizer, quando você está consolidando assim, você não pode comprar topo e vender fundo, cara. Você tem que esperar as oportunidades nas retrações, né? E colocar os stops. Afinal, se a gente reverter essa tendência de alta, a gente pode sim ter mais quedas, tá? Então, quando você está numa consolidação, o preço não consegue passar de uma zona, nunca compre no rompimento dessa zona. Ainda mais no rompimento falso, igual claramente foi ontem, né? Nem fechou acima dos 24 mil dólares. Espera a gente formar um novo range, tá? Então, pode ser uma opção de trade também, tá? Se o preço começar a fechar acima dos 25 mil dólares aqui, pode ser um trade a favor da tendência de alta. Não compre aqui para o longo prazo, tá? Por quê? E o momento de comprar para o longo prazo, você sabe. O momento foi aqui. Você falou semanas e semanas aqui. Agora, depois do preço ter subido 40%, não é o momento de chegar e dar win, tá? É o momento de criar a sua estratégia. E se você não pegou aqui embaixo, cara, crie uma estratégia para operar esse curto prazo, para você não perder caso o preço volte a subir, tá? O trading faz isso. Tranquilo? Beleza. Continuando, né? Para finalizar, como vocês sabem, piorou o sentimento aqui, mas a gente teve muita liquidação e muita venda a mercado. Então, isso aqui são fatores que quem viu acumulou, tá? Basicamente, se você não está exposto, né? Então, sim, eu acho que a gente tem essa potencial exposição, desde que o stop seja colocado abaixo. Tranquilo? Falando um pouco aqui sobre as ordens do book, a gente tem aqui um book mais vendedor no 1%, 230 contra 173 e equilibrado no 2,5, 350 contra 330. Então, um pouquinho mais de venda, né? Eu acho que isso é um mau sinal, tá? A gente começa a ver uma pressão das instituições abaixo dos 24 mil dólares. Então, para mim, é primordial que a gente recupere esses 24 mil dólares e ele vire um suporte, que a gente tenha um novo range acima dos 24 mil dólares. Pode ser um primeiro sinal, para quem é um pouco mais conservador, pensar num trade, né? Você operaria o rompimento dessa linha de tendência que é acima dos 24 mil dólares, o preço formando um novo range acima dessa região. Beleza? Eu acho que até faz mais sentido, né? Se não conseguiu comprar nesse fundo com muita liquidação, esperar esse rompimento dos 24. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lembre-se, no longo prazo, toda essa questão da dominância e da ganância que está chegando aí no mercado, leva a gente a ter uma postura mais conservadora. Fazia meses que a gente não estava tão pouco exposto igual a gente está agora, mas no curto prazo a gente continua vendo oportunidade para cima, não só no Bitcoin, mas em muitas altas. Então, vamos ser mais conservador, colocando dinheiro no bolso para o longo prazo, os nossos investimentos, e vamos trabalhar ativamente para pegar a tendência de alta caso ela continue. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade no vídeo da noite. E no meu Instagram, 4 horas, como vocês sabem. Um forte abraço e até lá. Inclusive, se você não me segue ainda, pablo.grania. Primeiro link da descrição. E aí 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 Obrigado.